Olá, tudo bom com vocês? Estarei elaborando mais um vídeo aqui. Agradeço a Deus por estar neste momento elaborando este vídeo. Em seguida, agradeço a todos vocês. Um grande abraço e desejo tudo de bom para vocês. Esteja assistindo este vídeo. Muitas vezes, a pessoa está tranquila, se alarme, tem conforto ali, tem sua alimentação, banho, tem o poso, a cama, precisa dormir tranquilo e tem muitas sinalidades úteis naquela residência. Ele está tranquilo. Mas quero dizer para vocês, aí para fora no mundo não é fácil não. Eu passei por isto. Hoje eu estou mais tranquilo, né? Estou mais tranquilo, mas eu já passei por isto. Eu precisei ir em outro estado. Eu era um rapaz novo, um homem novo e precisei ir para outro estado. E lá, naquela cidade, eu não conhecia ninguém, eu não tinha quase dinheiro. O dinheiro que eu tinha, gastei quase tudo na passagem do ônibus naquele tempo. Eu era um homem novo ainda. E ali eu passei fome, passei sede e minhas roupas começaram a ficar sujas e dei lugar para tomar banho. E naquela cidade eu tinha. E naquela cidade eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Eu era um estranho naquela cidade. E estava muito ruim para mim. Vocês que estão no conforto lá, estejam tranquilos. Eu passei o momento que eu precisei dormir no chão. Dormir no chão, naquela cidade ninguém me conhecia, era verdadeiro estranho. Mas eu fui, fui se esforçando e comecei a ter conhecimentos. E fui morar numa verde. Poderia ficar uns poucos dias, só três dias. E depois dos três dias eu precisei sair. E fui até que encontrei um cômodo para mim ficar também. E o outro aberto, que tinha lá mais perto do cômodo. Um pouco retirado, mas não era muito longe não. Ficava bem perto daquele cômodo, era muito tão longe. Falou que quando eu precisasse eu podia ir naquele aberto. Eu fui nesse aberto, eu não fui isso a nenhum, eu fui nesse também. E ali o povo dali, o dirigente do aberto, me estimava muito. Ele e a família dele, ele também morava naquele aberto. E eu recebava daqui aberto. E morei em cômodo também, fazendo as minhas comidas. Roupa era difícil lavar, precisava ir numa bica longe. Mas depois foi melhorando, fui se esforçando nos serviços. E quando melhorou mais, aí eu voltei para o estado que eu tinha ido. Porque eu tinha ido para outro estado, para outra cidade. Ah, procurando emprego. Onde eu estava, eu não estava tendo emprego. E fiquei sabendo para onde eu fui. Tinha bem emprego, eu encontrei lá. Aí depois eu voltei. Para o lugar que eu tinha vindo. Mas aí para o fora não é fácil não. Esteja tranquilo onde vocês estão. Tchau para vocês. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Que irão assistir esse vídeo. Tchau. Wai, seu app de vídeos curtos. Wai, seu app de vídeos curtos.